As flores desabrocham, que maravilha! As flores desabrocham e a primavera vem Os pássaros cantando anunciam também A rosa perfumada no eterno jardim Cristo é o lírio dos vales, bem perto está o fim Eu quero viver com o pássaro cantando no lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas nuvens irá aparecer A árvore da vida que doze frutos dá Está no meio da praça, no lindo arraial No trono está Jesus, o Cordeiro Pascual Eu, uma glória eterna, iremos desfrutar Eu quero viver com o pássaro cantando no lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas nuvens irá aparecer O último adeus, o último louvor Será o último culto vendido ao Senhor Cantando aleluia, para o céu vamos viajar Adeus, mundo ingrato, com Jesus vamos morar Eu quero viver com o pássaro cantando no lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas nuvens irá aparecer Adeus, quem é o momento, quem é o momento Eu quero viver com o rado